Pênalti claro, o Daniel Bins bem colocado, acertou no lance, acertou na marcação. Jean-Pierre vai com a perna à direita, Rodrigo posicionado no meio do gol, faz um passe ali com o pé esquerdo, partiu Jean-Pierre pra cobrança, gol! Gol do Grêmio, Jean-Pierre cobrando pênalti com extrema qualidade, goleiro num canto, bola no outro, não saiu na foto, Rodrigo. Porque a bola foi completamente do lado oposto, Grêmio na frente, 1x0, Rodrigo Oliveira. Categoria de escanteio, Itaqui levantou na área, o cabeceio, gol! Luiz Henrique, gol! Do Avenida, escanteio, a defesa do Grêmio tava tirando todas, essa não conseguiu, e o Luiz Henrique meteu pra o fundo do gol de Bruno Grassi. O Grêmio segue sem vencer no campeonato, vai empatando com a Avenida, Rodrigo Oliveira! A bola aérea defensiva volta a ser o calcanhar de Aquiles do time de transição do Grêmio. A cobrança de escanteio foi muito bem feita, é verdade, só que a defesa do Grêmio foi quase toda para o primeiro pau. E próximo à segunda trave, estava sozinho, sem marcar... Olha o erro, o erro do Paulo Miranda, Marques vai marcar... GOOOOOOOL! O do Avenida! Marques entrou pra fazer o gol da virada, 25 do segundo tempo. Erro, erro infantil de Paulo Miranda. O Avenida vira pra cima do Grêmio, que vai pra zona de rebaixamento do Galchão, Rodrigo! Falha de Paulo Miranda, muito bem aproveitada pelo Riantoni. O Paulo Miranda não conseguiu o desarme, foi driblado pelo jogador... Cobrança de escanteio feito pelo Lima, levantou a bola na área, passou todo mundo... GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Grêmio, o Paulo Miranda! Ele não foi nada bem no lance que deu a virada para o Avenida. E agora o Grêmio aplica o veneno que tanto sofreu. Bola aérea na área do Avenida Paulo Miranda. Empata o jogo aos 45 minutos e meio, André! Tem um ditado popular muito antigo. Zagueiro que é perigo nas duas áreas. E esta é a atuação de Paulo Miranda. Foi perigo na era do Grêmio quando falhou e deu o gol para o Avenida. E foi perigoso ao avançar para o ataque e aproveitar a falha do goleiro Rodrigo. E testar para o fundo do gol. 2 a 2 aqui em Santa Cruz, Avenida Grêmio. Tentou, tira Balbino, voltou para Toto. Uma bomba, bola desviada. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Avenida! Gol de Toto! GOOOOOOOL! 48 minutos, o Avenida de novo na frente. Um chute do meio da rua. Assim como o Ijuí, assim como o Ijuí. A bola desvia no meio do caminho. Não dá para Bruno Grassi. O Avenida de novo na frente. E agora ganhando a primeira. O Grêmio segue sem vencer, Rodrigo. Alta comemoração no Avenida. Toto, uma bucha, uma bomba no meio da rua. Desvio no Mendonça, tirou completamente o goleiro Bruno Grassi da jogada. E a bola entrou no fundo das redes. Agora uma bomba, um foguete do Toto. E isso nós meses 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 e meses 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 do ис вопрос da visão E o Ministério... Obrigado.